Pofoli diz ver indício de ilícitos e circunstâncias incomuns em contrato entre governo e Precisa. Ministro autorizou buscas na sede da empresa nesta sexta. Cenário de inconsistência citado na decisão, inclui contradição nos valores e desenvolvimento atrasado em relação a outras vacinas. Assista agora, em Últimas notícias. Ao autorizar busca e apreensão na sede da Precisa Medicamentos nesta sexta-feira, 17, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, de Astofoli, considerou que circunstâncias aparentemente incomuns orientaram a escolha do Ministério da Saúde para negociar a compra da vacina Covaxin. A Precisa Medicamentos era, no momento da negociação, representante do Laboratório Indiano Bharati Biotech no Brasil. Segundo Tofoli, a recusa da empresa em apresentar documentos sobre as tratativas com o governo representa um indício da prática de fatos ilícitos. Tofoli autorizou a Polícia Federal a cumprir mandados de busca e apreensão na sede da Precisa na manhã desta sexta, 17, em endereços na Grande São Paulo. O pedido foi feito pela CPI da Covid, que apura, entre outros temas, supostas irregularidades nesse contrato. Veja abaixo. A compra de doses da Covaxin pelo governo brasileiro custaria 1,6 bilhão de reais, mas o contrato assinado foi cancelado após suspeitas de irregularidades virem à tona. Nenhuma vacina chegou ao Brasil e nada foi pago. Um pagamento adiantado não previsto em contrato, chegou a ser inserido nos documentos, mas não chegou a ser efetuado. Em nota, leia íntegra abaixo. A defesa da Precisa classificou a operação desta sexta como inadmissível, agressiva e midiática e disse que a empresa entregou todos os documentos à CPI. Na decisão que autorizou as buscas, Tofoli afirma que tratando-se de um contrato dessa magnitude, em importância e valores empenhados, não é crível, pelas regras da experiência comum e por se tratar de contratação pública, firmada com a administração e, portanto, sob seus princípios e regras, que só houvesse, até o momento um memorando, considerado aí o estágio não inaugural das tratativas. De acordo com o ministro, é preciso esclarecer o contexto das negociações. As circunstâncias aparentemente incomuns da contratação, que envolveram a escolha do imunizante Covaxin, em detrimento de outros, como o Pfizer, mais baratos e em estágio mais adiantado de testes e aprovação na Agência Brasileira de Vigilância Sanitária, Anvisa, em desrespeito aos princípios da publicidade e da transparência, que regem a administração pública e notadamente das regras legais de escolha previstas na Lei de Licitações e legislação correlata, conduzem à conclusão de absoluta necessidade de seu esclarecimento. Abre aspas. Há um cenário de inconsistências, evidenciadas tanto pela contradição entre depoimento e o registro de ato de reunião, nos valores que seriam pagos pela dose do imunizante, como pelo fato incontroverso de a Covaxin estar em estágio anterior de comprovação científica de segurança, e de eficácia, e de registro e aprovação na Anvisa, se considerada a concorrente PFI-ZER, por exemplo, além de seu valor ser superior em 50%, 50%, ao da mesma concorrente. Fecha aspas. Escreveu. Pofoli diz que a diferença entre os preços das doses ao longo da negociação do contrato chama a atenção. Segundo o ministro, a empresa afirmou à CPI da Covid que o valor da dose seria mesmo de 15 dólares, enquanto no registro da reunião entre a representante da empresa e do Ministério da Saúde consta um preço de 10 dólares por dose. Tratando-se de valores estimados em moeda de referência monetária mundial, dólar norte-americano, não há razão para tamanha discrepância. De fato, é pouco crível que a discrepância tenha-se devido ao fato de na estimativa inicial não estarem computados custos adicionais, como impostos ou taxas, considerando a envergadura do contrato e da empresa contratante. O ministro Dias Toffoli determinou que o Ministério da Saúde entregue ao STF cópia integral do processo, que tratou da compra da Covaxin. Toffoli também requisitou todos os documentos e processos do Ministério sobre tratativas e contratações de imunizantes para Covid, com ou sem empresas intermediárias, para subsidiar a análise pela CPI. Não há, por hora, em meu juízo, razão para supor que a pasta deixará de prestar tais informações e de dar acesso aos documentos imprescindíveis aos trabalhos da CPI, presumindo-se que o interesse no esclarecimento dos fatos investigados seja por ela compartilhado, afirmou. Leia abaixo a nota divulgada pelos advogados da Precisa após o cumprimento dos mandados nesta sexta. É inadmissível, num Estado que se diz democrático de direito, uma operação como essa de hoje. A empresa entregou todos os documentos à CPI, além de três representantes da empresa terem prestado depoimento à comissão. Francisco Maximiano, por exemplo, prestou depoimento e respondeu a quase 100 perguntas, enviou vídeo com esclarecimentos, termo por escrito registrado em cartório, além de ter sido dispensado de depor por duas vezes pela própria CPI, em 1º de julho e 14 de julho. Além disso, seus representantes, sempre que intimados, prestaram depoimentos à PF, CGU, além de ter entregue toda a documentação ao MPF e TCU. Portanto, a operação de hoje é a prova mais clara dos abusos que a CPI vem cometendo, ao quebrar sigilo de testemunhas, ameaçar com prisões arbitrárias, quem não responder as perguntas conforme os interesses de alguns senadores com ambições eleitorais e agora até ocupa o Judiciário com questões claramente políticas para provocar operações espalhafatosas e desnecessárias. A CPI, assim, repete o modus operandi da Lava Jato, com ações agressivas e midiáticas, e essa busca e apreensão, deixará claro que a Precisa Medicamentos jamais ocultou qualquer documento. Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Veloso, advogados da Precisa Medicamentos. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau. 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 Tchau.